E finalmente a vaquinha da Michelle vem ensinar vocês, né, que fazia muito tempo que eu me deu as minhas costas, esse vídeo na minha listinha e eu nunca parei pra fazer e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas capinhas do YouTube, essas miniaturas que ficam aqui pra vocês clicarem antes de ver o vídeo. Ficou confuso, mas vocês entenderam, né? Enfim, na minha opinião o que mais chama atenção depois do título obviamente é a capa do vídeo, então uma capa bem feitinha, uma capa criativa, chama atenção de bastante gente. Então hoje eu vou mostrar pra vocês dois aplicativos que se chamam, um é o Fotogrid e o outro é o PixArt, tá? Então você, meu colega que tem Android, você, meu outro colega que tem iPhone, os dois vão conseguir fazer as capas todas bonitinhas e bem legaizinhas porque esses dois aplicativos tem tanto pra iOS quanto pra Android e o melhor de tudo... deixa eu respirar que eu tô falando sem respirar... eles são de graça! Ih, são de graça, galera! Bom, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Um vídeo super simples e se joga na criatividade, se joga de cabeça na criatividade. E é isso aí, é só continuar me assistindo. Beijo! Então, meus amores, vou começar essa segunda parte tirando uma dúvida de muita gente e é o que eu mais recebo aqui no YouTube, nos comentários, é sobre o meu celular. Bom, então eu vou tirar uma dúvida que muita gente tem aqui. O que eu sempre mostro pra vocês não é o meu celular, tá? É o iPod, eu sempre respondo isso. Eu comprei ele agora faz dois meses, é, dois meses, tá bom? Então tá novinho ele que vocês sempre perguntam se é o meu celular. Não, não é o meu celular. Meu celular é esse aqui, esse veinho aqui, mentira. Ele eu já tenho há um ano, então esse é o meu celular, tá bom? Só tirando a dúvida de vocês. Beleza, vamos começar logo, então. O ícone do Fotogrid é esse aqui, tá bom? Então a gente vai clicar nele. O que eu uso sempre é esse grade, tá? Então a gente vai clicar. E aqui a gente vai escolher uma foto. Bom, como eu já tenho aqui, ó. Dá pra gente escolher várias fotos, tá vendo? Ele coloca, adiciona ali. Só que aqui eu sempre uso uma só pra fazer na capa do YouTube, então eu vou colocar qualquer foto. Escolhi já minha foto. E a gente vai colocar aqui em proporção. O YouTube, ele tá vendo que tá quadrada a foto, né? O YouTube corta a foto se vocês colocarem assim. Então a gente tem que colocar no tamanho certinho do YouTube. Entre em proporção. E aqui, tá vendo que tá escrito retrato? A gente clica e ele vai abrir todas as opções deitadas. Então a gente vai colocar, selecionar, né? 16 por 9. Daí ele vai fazer isso com a foto. Então vocês aumentem aí o jeito que vocês querem e tudo mais. Que nem eu vou deixar assim. Tá? Se vocês quiserem deixar que nem eu deixei da minha outra capa que eu passei aqui pra vocês, com o desfocado do lado, coloca a foto ou pra um lado ou pro outro, ou deixa no meio. Enfim, faça o que vocês quiserem e entra aqui em desfocado. Tá vendo que ficou desfocado aqui? Vou colocar minha foto mais pra cá. Daí vocês podem escrever aqui que nem eu fiz daquele outro jeito lá. Então, bom, vou selecionar... Vou deixar minha capa assim. Que é essa que vai pro vídeo agora. Então a gente salva. Eu tenho outra dica pra dar pra vocês super legal. A gente vai salvar. Pronto, salvo. Eu vou entrar no PixArt. Tá? Que é esse ícone aqui. Mas isso é só pra quem quiser mesmo que eu tô mostrando... Tô mostrando o que eu faço na maioria dos vídeos. Que é sempre isso. Aí eu vou clicar aqui. Editar fotos. E pegar aquela mesma foto. Bom. Nossa foto tá aqui. Eu vou entrar em... Shape Mask. Que é esse... Essa estrelinha aqui. Daí, tá vendo como ficou? Então eu vou escolher... Deixa eu ver um formato. A gente vai clicar aqui, ó. Pra deixar de outro jeito. Deixar ele redondo assim. Daí aqui tem muitas opções. Muitas opções mesmo. De qualquer coisa que vocês queiram. Assim. 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 E o legal daqui é que vocês podem... Se não quiser o branco aqui, vocês podem escolher uma outra cor. Então, se quiser outra cor, é só selecionar a cor que vocês querem. Deixar tipo essa. Não foi. Que legal. A história tá ensinando errado. Pronto. Tá vendo? E a gente aqui escolhe a opa... Opa... Blá, blá, blá. Vocês entenderam. Tá? Só por garantir, eu vou salvar, né? Voltando lá no Fotogrid. Eu vou colocar os escritos na minha foto. Pra colocar os escritos na foto, a gente vai clicar aqui em texto. E deixa eu falar outra coisa também. Aqui vocês vão ver que no meu tem bastante fonte. E quando vocês baixarem aí o de vocês e tal, não vai ter tanta fonte quanto tem no meu. Mas aí é só vocês baixarem, tudo tranquilo. Tá bom? Que entra tudo direitinho e é tudo de graça. Vou colocar aqui, criando. Bom. Agora eu vou só começar a mexer na minha fonte do jeito que eu quiser. É, gente. Com esse fundo, nenhuma cor vai ficar. Então, eu vou selecionar a outra. Tá bom? Ó, eu achei legal o jeito que ficou. Tá? Aí vocês podem usar aqui, tem essa opção também de sticker. Vocês podem pegar aqui vários, ó. Tem várias opções, tá vendo? Vocês podem pegar o que vocês quiserem e ir acrescentando pra ficar mais bonitinho. Tá bom? Quer ver? Vou colocar aqui. Ó, daí vocês vão decorando do jeito que vocês quiserem, tá vendo? Com várias... Usa, se vocês não quiserem usar só um aplicativo, que nem eu faço, pega outros aplicativos, vai procurando, sabe? Pega... Em todos os aplicativos, na verdade, que a gente baixar, eu não tô conseguindo pegar essa coisinha, gente. Inacreditável. Todos os aplicativos que a gente baixa, eles vêm já com essa opção de escrever, de adicionar alguma coisa bonitinha na foto. Então, eu não uso só o Fotogrid. Na verdade, eu uso ele só pra ajeitar a foto, deixar no tamanho, colocar os escritos. E pra decorar, eu uso outros aplicativos, tá? Eu uso também o Fotogrid, mas eu uso outros. Tipo, o PixArt é muito legal pra fazer isso, que eu não tinha uma sorte pra vocês. Esse Rock é legal, então eu vou usar ele de novo, vai. Ele tem adesivo e mais fontes, então se vocês acabarem enjoando daqueles que tem lá, vocês podem vir em outros aplicativos e abusar também. Tipo aqui, vai. Eu vou pegar uma outra coisa. Eu vou aqui em ClipArt. E, ó, no Fotogrid tem muito mais coisa que lá no PixArt, tá vendo? Os que eu mais uso sempre ficam aqui, mas como eu já desliguei o celular e tudo mais, ó. Tem bastante coisa pra vocês usarem. É bem legal. Tá vendo? Ó. Que legal. Isso aqui, gente, eu me acabo nisso aqui. E aí vocês tem que só o quê? Se jogar na criatividade, entendeu? Pra não ficar uma coisa parecida com a dos outros, não ficar copiando ninguém. Aí vocês usam a criatividade de vocês e tudo mais. Eu adoro. Sério, eu adoro fazer as capas do vídeo. Às vezes as ideias acabam, mas... Depois dá tudo certo. Tchau. Tchau. E aí, meus amores. Gostaram das dicas? Espero que sim. Quem gostou, levanta a mãozinha aí. Eee, gostei de ver. Bom, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Falei tudo rápido. Uma outra coisa que eu queria falar de novo. Tomem muito cuidado com o fake por aí, tá bom? Já tinha dado esse recado, só dando de novo. E outra coisa que eu queria muito falar pra vocês. Assim, eu tô planejando fazer um vídeo que seja mais próximo de vocês. Então, meninas, se vocês tiverem problema com alguma coisa, tipo problema com autoestima, qualquer coisa assim, que for muito baixa, se vocês... Qualquer coisa, juro, gente. Eu quero muito fazer um vídeo pra agregar alguma coisa melhor na vida de vocês. Que muitas pessoas vêm me procurar no Insta e tal. E eu adoro ajudar. Então, gostaria de fazer um vídeo assim, pra ajudar vocês, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês precisem me perguntar, deixa aqui embaixo se vocês têm problema com alguma coisa. se vocês têm problema com alguma coisa, não conseguem enfrentar alguma coisa, só me deixar aqui embaixo, que eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Falando mais sobre isso. Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!